Na hora que me Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Na hora que me Go, 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 go Ah Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e inaventar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Vai ver que isso não é drama Na hora que me escutar Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.